O que é pessoal, tudo certo? Gen aqui. Eu já apareci algumas vezes aqui no canal do For, e a última vez, se não me engano, foi um vídeo sobre o movimento libertário. Alguns de vocês aí devem ter visto. Hoje eu vim pra fazer uma análise mercadológica sobre a Mutual, que é ela que faz empréstimo P2P, sabe? Então eu fiz o meu cadastro da Mutual logo que eu conheci eles, foi lá no começo, quando eles surgiram basicamente, pra ver como que era, né? Como que era a plataforma, como que era o modelo de negócios deles. E aí eu resolvi esperar pra ver quais seriam os resultados. Tava muito no começo ainda, não quis esperar. Porque afinal, né, a gente tá falando de dinheiro, então do cuidado é pouco. Antes de qualquer coisa, qual que é a ideia da Mutual? Eles fazem empréstimo P2P, pessoa pra pessoa, eles fazem a parte chata pra você, vamos dizer, eles fazem, dizem ali no site. Fazemos todo o processo de cobrança para o investidor, desde a emissão dos boletos até a negociação e cobrança judicial. E também falo, integrando o Data Analytics e o User Experience, possuímos métodos próprios de análise de score. Ou seja, eles emitem os boletos pra você, fazem a cobrança, te passam a análise e se der cagada eles executam. Parece ótimo, né? A ideia parece boa. E assim me pergunta, o que raios é um score? Score é um método de classificação que os bureaus de crédito usam. O bureau de crédito é o Serasa, Boa Vista, SPC e outros que tem no mercado aí. Os mais famosos são esses, o Serasa e Boa Vista. Score de um CPF ou CNPJ é medido de 0 a 1.000, 0 a 999. Quanto mais alta a tua pontuação, maior a probabilidade de você ser um bom pagador. Claro, existem falhas esse método, tem situações que só a score não é suficiente pra dizer se a pessoa é boa pagadora ou não. A principal variável do score é o crédito. Então, se você usa bastante cartão de crédito, se você pega empréstimo e paga em dia, coisas assim, teu score sobe. Mas se você atrasa a conta de casa, solta cheque sem fundo, susta cheque, atrasa o pagamento do cartão, fica devendo financiamento, fica devendo pra banco, fica devendo coisas, teu score cai. E cai bastante. Se você quiser ver o teu score, se tiver dúvida do teu CPF, vai lá no Google e procura meu score. Vai aparecer. Mas se você quiser ver o score dos outros, tem que pagar. Tem pessoas que não usam o cartão de crédito e são bons pagadores, só que o score deles provavelmente não vai ser considerado bom por causa da forma de como é calculado. Vamos dizer, a pessoa usa mais cheque, por exemplo. A Mutual classifica os devedores deles em A, B, C, acho que até é E, classifica por letras. Depois disso, eu posso também analisar o score delas. Então, A seria bom pagador, B seria ok, C seria médio, até que o E, se for até E, não sei se é E ou F, é o pior, não é bom pagador. Aí eu pensei, vou ver os relatos, ver quem colocou o dinheiro lá, ver o que a pessoa achou, pra ter uma ideia de como foi a experiência deles. E eu admito que eu fiquei bem assustado. Eu vi vários relatos de pessoas que emprestaram pra quem tava na melhor classificação do Mutual, classificação A, e levou calote. Eu vi relatos de que a Mutual não passou informações sobre a cobrança ou sobre os processos, pessoas reclamando disso. E aí eu fui conversar com uma pessoa que emprestou dinheiro por lá, que usou a plataforma. A plataforma não forneceu pra essa pessoa duplicatas nem uma promissória. São documentos que a gente usa bastante no mundo financeiro, no mundo de cobranças. Pode ser que pra outros, clientes tenham fornecido, mas pra essa pessoa que eu conversei não forneceu. Eu trabalho com cobranças, eu conheço o risco de empréstimo direto. Eu jamais faria um empréstimo sem uma boa análise, sem segurança documental. Sem ter uma duplicata, sem ter uma promissória ensinada, alguma coisa assim. E aí nesse ponto eu comecei a me perguntar sobre como que é o modelo de negócios da empresa. Eu tinha uma noção, mas eu queria entender melhor. E eu fui ler a mais. E como eu falei antes, eles se colocam pra fazer o processo de cobrança e execução das dívidas, que tá no site deles. Ou seja, na minha visão, eles estão centralizando os problemas deles. E problema financeiro, cada caso é um caso e nada é tão simples quanto parece. Aí eu li um relato de uma pessoa que teve o processo de cobrança extinto por falta de atividade da empresa. A pessoa que reclamou abriu pra ver o processo e viu a frase extinto o processo por abandono de causa pelo autor. Significa que não teve movimentação e o processo foi extinto. Se você quiser ver, você vai lá no Reclame Aqui, procura o Mutual que você encontra essas reclamações. Aí eu pensei, vou ver então as avaliações das lojas de aplicativos, né? Porque aqui tá feio o negócio. E é pior. Eu achei ainda mais desastroso. Pra Android, eles têm dois aplicativos. Um pra quem pede empréstimo e outro pra quem empresta. E os dois têm nota baixa. A nota é 3 de 5 ou menor. E assim, quando uma empresa mostra tanto problema pros clientes, que é a parte final do processo, imagina então quanta coisa errada tem por trás. Porque se você tá fornecendo um serviço pro teu cliente, o teu cliente não tem que ter problema. O teu cliente, você tem que resolver os problemas dele. Se ele tá tendo problema com você, quanto problema você não tem dentro da empresa? Recentemente eu tive uma experiência, assim, completamente desastrosa com o C6 Bank. Que simplesmente nada funciona lá. Nada. Nem a fatura de cartão de crédito funciona. É o tipo de coisa, assim, que precisa fechar a empresa, assumir o prejuízo por uns meses e refaz. Começa de novo, porque não dá. Senão vira tudo gambiarra. Pra mim, o problema da Mutual é que eles puxaram a responsabilidade pra eles, em vez de ensinar os clientes deles. E aí, Mutual, se tiver alguém aí da empresa assistindo o vídeo, ó, consultoria de graça pra vocês. Sem pensar muito aqui, dá pra bolar um modelo melhor de negócios. Que a empresa fornece todos os documentos que precisa, bonitinho, e ensina os clientes a analisar e a cobrar. E a consultoria de graça acabou aqui. Se quiser saber qual modelo, chama aí que a gente conversa. Beleza? Então, no mundo financeiro é perfeitamente normal ter gente reclamando. É perfeitamente normal ter gente na Gplay, sem ter problema. Isso faz parte do jogo, faz parte do mercado. Só que tudo tem limite. Só aparece reclamação da Mutual. Pra mim, o que melhor ilustra essa situação é o quadro do Reclame Aqui. A Mutual responde em média dentro de dois dias, respondeu 100% das reclamações, só que apenas 58% dos clientes voltariam a fazer negócio com a empresa. O pessoal aí da estatística vai reclamar que tem que ver o tamanho da amostra e tal. Mas assim, no mercado, ou você paga pra conseguir informação, ou você trabalha com a que você já tem. Tem que garimpar, tem que fuçar, tem que analisar várias fontes e é assim mesmo. Se você realmente quiser fazer uma análise mais aprofundada, você tem que pagar. E dependendo do caso, o resultado não vai ser muito diferente do que você conseguiria achar de graça procurando. E outra coisa, você só paga por informação se o custo dela é compensado pelo retorno que você vai ter ou pelo prejuízo que você não vai ter. Você tem que pensar bem antes de sair gastando. E assim, aparece muita reclamação. Quando eu vejo muita reclamação assim, quer dizer que tem muito problema. Porque não é normal ter mais reclamação do que elogio. Então, pra finalizar aqui, a minha conclusão é que, mesmo com o rótulo bonito, a Mutual tem muita coisa pra melhorar. Muita. A ideia deles é excelente. Fazer empréstimo peer-to-peer é ótima. Pode ser que barateie muito o custo do empréstimo. Reduza a burocracia bancária, vamos dizer. Só que, ao meu ver, ela tá má executada. E faria bem pra Mutual rever a estratégia e rever a estrutura de como eles estão fazendo. E vocês, se vocês gostaram da informação que eu trouxe aqui, do tipo de informação que eu trouxe, e eu logo vou lançar um podcast que eu vou poder falar mais sobre esse tipo de assunto. Beleza? Quem tiver alguma dúvida aí, quiser saber alguma coisa, põe aí nos comentários do vídeo, que eu pretendo responder algumas do podcast. Por hoje é isso. Até mais.